Música Vamos embora, vou pegar meu hominis personalizado aqui Não tem ventorno? É carro esportivo, pô Acho que esse hominis por velho, tá ligado? Eu vou postar 100 pontos no leão Pra ver se vale a pena, entendeu? Eu tô bichão, cara Você tá bichona? Tô bichão hoje, hein? Ah, bichona Você a bichona mesmo, hein, doido Mirado, bicho Você a bichona Eu vi qualquer carro aqui pra se desligar Ué, é só nós? Aí virou a corrida café com leite Café com leite? Eu vou ganhar, pode passar por isso O carro parece uma banana, cara Vai O carro bananão aí O que é isso, Luka? Banana Desculpa, Luka Desculpa, Luka O que é isso, Leandro? O que é isso, Leandro? O que é isso, Leandro? É, o que é isso, Leandro? Além da festa wage exchange العisiel O que é isso, Leandro? O que é isso, Leandro? Para você, para mim mesmo. É... É, precio amarelo é bruxo, tá? Ai, ai aqui toda corrida mesmo eu não quero nem saber quem ganhar é viadinho aí para brincadeira de mau curso não é o cara eu não gosto quando vocês ficam em cima do lado aperta aperta aí para aumentar o minimap e olha olha onde eu tô tá perto cara eu olhei para mim aqui você tá na minha frente foi ele eu falei de água ai rodei rodei leandro rodei leandro rodei leandro rodei leandro roda 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 de equipe muito rápido você vai conhecer a vida toda ai 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 eu vou devagarzinho eu consigo apreciar ela toda tá agora vocês vão muito rápido ai não caramba leandro eu que sou seu amigo leandro vou te falar cuidado com as trepas beleza beleza porque eu não gosto de ganhar assim na pilantragem a meu carro vai girar a cara que bananinha aí fora cai fora cai fora que bananinha eu tô com a pista aqui achando que vou ficar em último mas eu não sei que tá ali aí agora quem tá em último sou eu pô eu eu caí fora da plataforma a velho meu carro não tá alcançando a plataforma não cara eu tava tão animado tipo tava correndo só você tá aqui que nãoimpressione eu estou usando agora eu tava tão animado ó e vai bananão eu vou ter você para-choque de trás né não tá acontecendo aí né não meu daquele nada eu não gosto maluco que manobra que eu não não tá eu tô todo aí me espera aí cara eu tô top a corrida tava tão bom ver pô Leandro, eu te avisei das trevas, cara, eu tô aqui na chegada de esperando, ó o cara rodou, eu tô vendo como você tá me esperando, pô, roda, roda, pelo menos não deixa o Leandro ganhar não, caramba, não consegue, ô Leandro, eu quero ver o dia que você vai jogar sem esse hack, sem o mod menu, você acha que você ganha sem o mod menu, já tá chorando já Leandro, ah velho, vai te lascar velho, alguém explodiu, caramba velho, esse maluco aqui tá muito bugado, pelo menos ele eu vou passar, nossa ele tentou me rodar a pilantra, pilantra, Leandro, volta aqui Leandro, vamos ser amigos, caramba velho, que isso que tá explodindo, mano, não tem aquele aquela parte que você passa por baixo e tem só um pilar no meio e você pode ir pra direita e ir pela esquerda, eu acertei justo o pilar do meio velho, aí eu acerto as madeiras, vai ser aí, ai meu carro não vai conseguir, não vai conseguir, eu acertei as madeiras, pessoal, você é um amigo bacana agora com vocês, cuidado com as trechas ali, viu, ah vai te lascar, vai sempre pelas direitinhas, eu não sei por que que eu restaurei cara, eu só acho que foi só que o maluco me passaram aqui, Leandro vacilou, não quer esperar cara? Obrigado Eleide, ah velho, bateu em mim, espera aí Lúcio, não gosto de corrida sim cara, não gosto de corrida de carro, você não gosta de corrida o que Leandro? Ah não sim, por que? Segundo, deixa eu dar uma olhada aqui, tô esperando hein, ai ai ai, chega gente aí dele, aqui vai, deixa o Lucas lá, o Lucas não nasceu pra isso não cara, ele não merece essa corrida minha, você ficou aí, é tudo amarelo preto, por isso que eu achei que vocês ganharam, ah beleza, você tem um coração, você tem um coração bom, você tem um coração bom tá, você tá com que carro Leandro? meu Deus, ai meu Deus, eu tenho umенным amarelo, eu tô fazendo o zelinho hein, Você tá fazendo o que, Leandro? Aí, se dá sorte que não dá pra me te segurar Igual eu fiz com o lixo aqui, cara Cuidado, Leandro Ganhei aí, viadão Não tem nem vergonha de falar, né, Rob? Ah, não, cara Eu me senti muito humilhado Eu tava esperando aqui pra você fazer um take bonito Do meu zerinho aqui O cara pegou, passou Mas que seriedade é essa, cara? Leandro me deixou ganhar Eu me senti humilhado People say I wouldn't give them no satisfaction What?